Ah, moleque! De férias na praia fazendo maldade! Toma, turista! Uh, meu novo carrão! Esse é o Duke! Meu novo carro de caveirão bolado! Se gostou, deixe seu like! Toma, turista! Toma! Jorginho! Eita! O que esse moleque tá fazendo aqui? Eita, nóis! Jorginho, o que que tu tá fazendo aqui, seu marginal? Qual foi, tio? Espera, só que seu problema! Tu tá enterrado... Tu tá enterrado na areia, mano! Eu tô me enterrado vivo, brincando com a areia! Que boa sensação, Jorginho! Tu tá enterrado na areia, mano! Oh, esses negócios aqui são teus, Jorginho? É tudo meu palhaço! O que que eu vou fazer aqui? Tá bom, curtindo a praia! Jorginho, tu tá enterrado na areia, Jorginho! Ó, isso não é mais coisa que a gente faz nas férias de verão, né? A gente só faz isso nas férias de verão! Ai, meu Deus! Vou te contar aí! Oi, Jorginho! Tu já viu meu carrão novo, Jorginho? Que carro, hein? Duque é o nome dele! Ele tem... Peraí, peraí! Duque? Duques! Caveirote! Toma essa, Duque! Toma essa, Duque! Se eu peço, eu vou ter que te dar uma arregaçada! Toma! Toma! Sai do meu carro! Sai do meu carro! Sai do meu carro, bebê! Olha aqui! O que é isso? Ô, Jorginho, como é que tu... O quê? Tá olhando o quê, mulher? Ai, meu Deus! Ele mais se cava, ele já tá aí! Toma! Ô, Jorginho! Sou você mesmo, palhaço, que faz todas essas traquinagens aqui! Ah, claro! Eu sou bolado! Calma aí! Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu celular! Vou tirar uma foto... Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Jorginho, o que você tá fazendo? Ai, ai, ai! 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 Ô, Jorginho, o que é isso que você tá fazendo, Jorginho? Tá fazendo tipo assim... Exerce todo o meu prazo! Tá fazendo tipo assim, ó! Olha, Jorginho! Corrida de Naruto! Olha, Jorginho! Olha, Jorginho! Olha, Jorginho! Olha, Jorginho! Olha, Jorginho! Que bolada, Jorginho! Ô, Jorginho! O que foi, palhaço? Agora que a gente tá aqui de férias, já é verão, não tem escola, não tem trabalho, não tem nada! Aqui na praia tá cheio de coisa pra gente brincar! Ih, ó! O guarda-vida tá lá, ó! Cuidado, hein! Tá dirigindo o carro na areia! Olha, que que é isso? Jorginho, você já tinha visto isso aqui? São monociclos! Que da hora! Eu nunca vi no mês! Vamos andar, Jorginho, vamos andar! Uh, que maneiro! Que retorne! O Jorginho pro cadão, mano! O Jorginho pro cadão indo no monocírculo! Ipê! Vambora, Jorginho! Sorra! Vamos matar! Vou te pegar, palhaço! Mata esse bicho aqui! Morreu, não! Uhul! Eu não vi que você conseguiu acertar alguma coisa conseguível! Toma! Poxa! Conseguiu, hein? Claro, eu sou malado, mano! Olha aqui, ó! Toma, moça! Todo mundo sai da praia, porque o palhaço tá aqui, viu? E ele não é de brincadeira, não! Ih, acabou! Cuidado! Ih, o cara tá querendo me... Ai! Ai! O cara tá me escutando aqui! Ei, moço! Qual foi, velho? Qual foi, mãe? Ó, moço! Que isso, moço! Qual foi, cara? Qual foi, cara? Ai! Quer saber? Ih, ele quer bater seu prazer, hein! Toma, moço! Toma! Toma, tabu! Tati dele! Tati dele! O que você tá fazendo? Eu vou levar ele pro meu médico! Ah! Ô, Jorge, como é que tu conseguiu regenerar teu braço? Ah, você sabe, né? Meu médico é muito top! Eu tinha arrancado seu braço, Jorge! Ah, eu tenho um médico muito especial! Já falei isso pra você, seu palhaço! E não vou contar pra ninguém! Ele é só meu! Tá bom, tá bom! Que se dane! Não tô nem aí mesmo! Ai, que droga! Ah, o que eu posso fazer com esse Jorginho? O que eu posso fazer agora? Já sei! Ô, Jorge! Aproveita que a gente tá na praia e eu sei que você gosta bastante de nadar, não é verdade? Sei, eu gosto de nadar! Eu não posso entrar na água porque eu sou a besta, então, tipo, eu passo mal, entendeu? Mas você pode! Ó, tá escrito aqui na... Tá escrito no Google! Peraí! Tu é muito fresco, seu frangote! Ah, então vai você na água, velho! Tu sabia que você é um palhaço que mata tudo quanto é coisa e não consegue nem aguentar uma aguinha? Eu consigo! Olha aqui! Uuuh! Ai, que bosta! Agora eu vou me vingar desse Jorginho! Galera, deixa o like porque eu quero saber muito o que o Pennywise vai fazer com o Jorginho agora, galera! Se você também quer saber o que vai acontecer, deixa o seu like e inscreve-se no canal, beleza? Porque esses dois são muito loucos! Olha o Jorginho atrás, mano! Vamos ver o que ele vai fazer, galera! Vamos ver! Ai, ai, beleza! Tá, eu acho que ele tá lá brincando na água, ele tá se divertindo! Eu vou chegar por aqui, ó! Beleza! Ô, Jorginho! Vai mais pro... Vai mais pro... Vai mais pro fundo, Jorginho! É mais maneiro! Beleza! Agora eu enganei ele falando que eu não podia ir na água, mas eu posso! Ok, 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 tranquilão! Beleza! Aqui! Calma aí que eu tenho que aprender a afundar! Ok, ok, ótimo, ótimo! Ótimo, ótimo, ótimo! Beleza, eu tô embaixo d'água! Agora eu vou me transformar! Beleza! Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse Jorginho? Eu vou acabar com a raça dele! Agora eu sou o tubarãozão bolado, mano! Cadê ele? Jorginho! E aí, tá ali, ó! Eu vou te comer! Toma! Cadê? Cadê ele? Volta aqui! Volta aqui! Cadê? Toma, Jorginho! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, aqui, aqui! Toma! Ai, te mordi todo! Toma! Toma! Vou arrancar teu braço, Jorginho! Bolado, bolado! Calma! Calma aí, vou pegar ele, vou pegar ele aqui! Peguei! Pronto! Bolado! Cadê? Cadê? Aqui, aqui! Toma! Te dei mais outra mordida! Que beleza! Que beleza! Ele tá igual a uma amebo! Ele tá igual a uma amebo! Que delícia! Eu sou o tubarão! Baby Shark! Do 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 do! Baby Shark! Do 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 do! Baby Shark! Do 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 do! Baby Shark! Yeah! Seu mané! Agora vamos sair da água! Vamos sair da água! Vamos sair da água! Quero ver o que ele vai falar quando ele sair da água! Todo escamufado! Porque eu comi ele todo! Todo escamufado! Ah! Ah! Vamos transformar! Ah! Que beleza! Mas não tá tirando! Que maneiro! Que maneiro! Que maneiro! Ótimo! Ah! Nossa! Estamos muito longe da água! Da praia, quero dizer! Vamos voltar! Vamos voltar! Ah! 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 Quero só ver o que o Jorginho vai falar! Ah! Ah! Eu zoei muito ele! Eu gastei muito ele! Eu! Virei um tubarão e assustei o Jorginho! E arranquei o braço dele! Ah! Cadê ele? Ih, caramba! Vamos só ver! Ei, Jorginho! Ô, Jorginho! Ô, Jorginho! É só para a sacana! Vai ficar afogado aí, Jorginho! Ô, Jorginho! Ô, Jorginho! Ô, Jorginho! Ô, Jorginho! O Jorginho está com a cabecinha pela fora! Ô, Jorginho! Ô, Jorginho! Nessa, senhora! O que é que o Jorginho está fazendo aí? A boca, moleque Toma aí, calma aí Toma aí, ó, gordão Sai fora, moleque Saiu correndo Oi, Jorginho Como é que tu aprendeu a fazer isso, Jorginho? Oi, Jorginho Eu sou mestre de tudo Seu safado Olha aqui Você viu? Sai, moço Você não viu? O tubarão Tubarão? Não, eu não tinha visto o tubarão, Jorginho Ele no meu hotel Ai, meu Deus Eu vim correndo pra cá O bracinho tá assim com esse ferimento aí, ó Tá tenso aí? Ai, caraca, tadinho, tadinho Mas beleza, Jorginho Valeu, vou rolar daqui, quer saber? Todo saco cheio de ficar contigo, seu bosta Calma aí, vou dar uma atrapalada Toma! Ai, ai Eu adoro aproveitar as férias na praia com o Jorginho Ai, agora eu vou pegar meu carro e vou vazar Vou ali pra embaixo do duque Ficar no meu resort, no meu iate E depois eu volto aqui pra aterrorizar ele um pouco mais E esse foi o vídeo, galera Eu espero que vocês tenham gostado Beleza? Se vocês gostaram, deixa o like Inscreva-se no canal E ative o sininho Não se esqueça, tranquilo Pennywise aqui Bolado com seu novo carrão aqui de caveira E eu espero que vocês estejam se divertindo aí Assistindo esse vídeo de Jorge e o Pennywise Aqui no GTA, tranquilo? Então é isso, galera Um abraço no Brickson Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui! Não se esqueça aí de comentar Próximas ideias pra próximos vídeos, beleza? Então é isso Um abraço Valeu, falou e dá um tchau aí, Jorginho Falou, galera! Valeu! Eita, caraca! Eita, caraca!